Oi gente, tudo bom vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como fazer uma toalha, quer dizer, como fazer um ursinho de toalha, de rosto ou de banho, a única diferença é que o tamanho vai variar, se for de toalha de rosto vai ficar média, se for toalhinha de neném assim vai ficar pequena, e se for uma toalha de banho vai ficar grande, essa é a única diferença. E vão precisar de três elastiquinhos, pode ser esses elastiquinhos aqui pequenininhos, pode ser de cabelo ou pode ser aquele lá de dinheiro, aquele amarelo, sabe? Pode ser um desses dois. Agora vocês vão pegar a sua toalha e vão dobrar no meio ela e vão marcar bem. Se você não conseguir marcar com a mão, pede pra um adulto pra marcar com ferro, daí ele vai ficar assim, ó, vai ficar a marcação bem certinha. Agora vocês vão pegar essa pontinha e vão dobrando assim. Ó, pra vocês fazerem o mesmo tamanho, você tá vendo meu dedo aqui? Vamos fazer esse meu dedo e vamos fazer aqui, ó, pega o dedo e dobra, até aquela marcação. Vão dobrando, dobrando, até chegar na marcação. Chegando na marcação, dá uma apertadinha, dessa vez não precisa ser com ferro, tá gente? Dá uma apertadinha e do outro lado fazer uma coisa, marca com o dedo e vai. Marca com o dedo e vai. E vai fazendo isso daqui até chegar lá no final. Marca com o dedo pra ele não ficar muito grosso, tá bom, gente? E pronto, o meu ficou assim, olha. Viu? Tem que ficar assim. Agora vocês vão pegar uma das duas pontas e vão levar até a outra e vão fazer uma marcaçãozinha, tá? Não é pra soltar. Vão marcar com o dedo aqui. Agora vocês vão pegar essa ponta e vão girar assim. Vão girar e vão pôr até lá. Essa parte vai virar os bracinhos. Não se bem no meio porque as pernas são maiores, né? Então eu vou deixar assim e o bonequinho vai ficar desse tamanho. Agora aqui vocês vão marcar, vão pegar o meu lastiquinho e vão... O meu lastiquinho estourou, então eu pego a outra. Será que esse lastiquinho é mais fino? Eu vou colocar dois na cabeça e os outros por depois. Aqui. Pronto. Ele ficou assim. Agora eu vou pegar o outro meu lastiquinho porque esse daqui estourou, né, gente? Calma aí. Aqui. Já peguei os outros elásticos. Agora vocês vão pegar. Vão achar os bracinhos aqui. E aqui na cabecinha vocês vão afundando assim, formando uma cabecinha mesmo, ó. Agora aqui pra fazer as orelhinhas vão pegar um elástico. Eu vou pegar dois, senão vai arrebentar. Calma aí. Deixa eu pegar dois elástiquinhos. Agora vocês vão pegar uma parte da orelha e vão amarrar essa orelhinha aqui. Deixa eu amarrar aqui pra mostrar pra vocês. Vão pegar uma parte da toalha, né, e vão amarrar pra formar a orelhinha. Calma aí. Então, gente, depois de prender as orelhinhas assim, olha só, vocês vão ajeitando aqui o bracinho, a cabecinha e, ó, aqui ficou o nariz, ele ficou um pouco gordinho porque a gente dobrou aqui embaixo. Aqui são os olhos. Eu não posso pintar nem colar aqueles olhinhos que vendem em papelaria, coisa do tipo, mas se vocês quiserem, é só colar o olhinho aqui dentro. Só que eu não posso porque eu não posso pintar nem nada, né? Mas se os seus pais deixarem, vocês podem, mas pergunta pra eles, senão... É. E pronto, gente, agora é só brincar. Ele é muito fofinho. Vocês fariam o quê? Vocês podem brincar, vocês podem deixar no banheiro assim de enfeite pra depois usar, vocês podem deixar em cima da cama e ficar muito fofinho pra dormir com ele, já que é uma toalhinha, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e tchau, tchau. Um beijão e tchau, tchau.